Na última prova, o piloto inglês liberou de pouca ponta e faturou a terceira vitória da carreira. Mães do Capricho, do Capricho vence em Singapura! E com esse triunfo, diminuiu a diferença de pontos para o líder Max Verstappen. Vem pra botar mais fogo ainda nessa temporada. A emoção da Fórmula 1 deu uma pausa e volta agora para o Futebol de Prêmio dos Estados Unidos. Neste sábado, duas e meia da tarde, tem mais uma sprint que vale pontos no campeonato. E o torcedor foi em loucura! Meia, noite e meia, os melhores momentos da classificação. O que te não dá ré? E no domingo, três e meia da tarde, a disputa esquenta no lendário Circuito das Américas, onde a velocidade encontra o desafio. Quem conquistará a glória no coração do Texas? Fórmula 1, é na frente.